Bom dia pessoal, estamos aqui no Paraguai, de frente da Cell Shopping, vamos estar apresentando alguns produtos para vocês aí, se você não conhece o canal Trevo Pinguim, se inscreve no canal, deixa um like e vamos lá, vamos entrar lá conhecer os produtos aí, beleza? Vem comigo! Cell Shopping aqui no Paraguai, vamos estar conhecendo aí, setores aqui de drones, setores DJI, tá vendo? Tem muitos brinquedos aqui, aeromodelismo, e estamos aqui com o Armando, o vendedor aqui, que vai estar apresentando para a gente aqui, os produtos DJI. Opa pessoal, tudo bom? Como vai? Então, a gente chegou com alguns produtos novos da marca DJI, o primeiro deles eu queria falar sobre a Avion Action, é a nova câmera de ação da DJI, comparado por exemplo com a concorrência, ela chega a ser muito semelhante, 4K, 60 frames, só que agora ela vem com diferencial, ela já vem com tela frontal e traseira. Outra coisa muito interessante, que seria diferencial da concorrência, é que essa câmera já possui zoom a parte disso também, e questão da resistência água, resistência água até 11 metros, sem a caixa tanque, essa aqui ela está saindo hoje no seu shopping por R$ 299. Depois, temos aqui um estabilizador de imagem, da smartphone, com o Osmo Mobile 3, esse aqui já é um estabilizador que foi feito com uma nova frequência. No caso agora pessoal, vou pegar aqui para vocês dar uma olhada, esse aqui já é um estabilizador que vem com três eixos, ou seja, você tem uma captação de imagem e filmagem muito melhor. A parte também, eles se tornam muito mais portátil, para você poder locomover ele. Outro celular aqui. E você já tem toda a sua imagem, ou filmagem, ou foto, se for, estabilizadíssimo. E por último, o mais novo lançamento, o DJI, o Mavic Mini, o novo Mavic Mini, 249 gramas, 4 quilômetros, super pequeno, super portátil, meia hora de bateria, 625 dólares. E aí você está saindo a 625 dólares. Exatamente. O combo, né? O combo, traz três baterias, o estojo para locomoção, o casezinho para você poder carregar as três baterias, proteção e o controle embutido também, no caso, o controle segue todo o padrão DJI, como todos os demais, senta ela frontal aqui, adiciona o celular embaixo. Vem com três cabos, né? Para iPhone, tipo C, e para celulares não, tipo C. E o micro USB. E também vem uma maletinha aqui, olha, bem portátil, bem prática, charmosa. Para você poder locomover tudo muito fácil, facilmente demais. Esse aqui seria o carregador dele, aqui, para as três baterias. E esse também vem, se não quiser, o não combo também vende? Também temos o não combo. O não combo, ele sai a partir de 499 dólares. Isso. E ele te acompanha uma bateria, o controle e o drone DJI. Meve caminho. É, se você não puder estar pagando aí no combo, você compra só. Exato. E vem com uma bateria só e o rádio, que sai a 490 dólares. Aqui no Paraguai, na loja Cell Shop, que não envia para o Brasil, viu? Exatamente. Câmera já, com gimbal, de três eixos, com 2.7K de qualidade de imagem. Você tem aí uma boa, que é uma linha de bateria. E um drone que você não precisa homologar. 249 gramas. E essa mudração fica a seu critério, viu? Você que é droneiro aí, gosta de voar aí, para trabalho. Você entra lá no site do Serpas e faz o seu registro lá de voo normal. Agora, se você faz recreativo e está querendo um drone pequenininho, só para lazer, aí fica a seu critério. Exatamente. E tudo isso e muito mais, você encontra só aqui, na Cell Shopping. Aí você pode estar procurando o vendedor Armando aqui, no primeiro piso. E pode estar adquirindo o seu DJI, o seu lançamento. É isso aí, que é o Osmond, o Big 3, a câmera, né? E o novo DJI Mini, beleza? Tá bem? Daí a cruz aqui tem drones. Encontramos o Marcos e o Diogo e o Armando. Tem uns drones races aqui também, tá vendo? Você pode ativar aqui, olha, entrada da loja aqui. Procurar os vendedores aqui e vai ser bem atendido, beleza? Aqui, ó, tá vendo? Tem bastante compreendos aí, bastante carrinho. Mas aí, vamos ficando por aí. E só procurar o vendedor Armando aqui, beleza? Beleza, pessoal? Até mais. Muito obrigado, pessoal. Então, temos aqui a Hero 7 Black. Ela sai hoje no valor de 299 dólares. 299 dólares. Exatamente. Depois, olha o lançamento que chegou agora. É a Golcó Cruze 360. Ela sai aqui em 183 dólares, pessoal. E por último, temos a Hero 8 Black. Essa ela sai 395 dólares. Esse é o lançamento, hein? É a top do momento aí da minha GoPro aí, ó. Se tiver uma câmera aí ou uma GoPro aí boa pra água, é o lançamento aqui. Zoom de 8 vezes, GPS. É, completo. Beleza? Só vim aqui procurar na Celshop aqui, ó. Exatamente. Melhores GoPro aqui, ó. Isso aí. Vou tá mostrando pra vocês aí um Xiaomi top que saiu aí, um lançamento aí, ó. Xiaomi Note 10 aí, ó. De 5 câmeras aí, beleza? A novidade aí, ó. É o celular mais top que saiu da Xiaomi aí, ó. Note 10. E o precinho tá bem em conta aí. Ele caiu o preço aí. Ele tá 510 dólares. E tem garantia de quanto tempo? Um ano ainda, hein? Um ano. Se você vir aqui no Paraguai, aqui, ó. Vem na Celshop aqui que você vai adquirir um bom celular aí. Com a garantia de um ano ainda. Tá 510 dólares. É isso aí, pessoal. Olha só a câmera. Olha só o que topa o aparelho. Encerramos mais um vídeo aí. Apresentamos os produtos aí da Celshop, hein. Os drones. Estamos aqui de frente da loja ali, tá vendo? Isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Curte aí. Se inscreve. Tchau.